Estudar gramática ou não estudar gramática? É isso aí a questão. E está criada a polêmica. Na verdade, na verdade, o vídeo não é sobre gramática. Mas sim, eu queria ensinar pra vocês uma regrinha gramatical que vai ajudar bastante na hora de você escrever em algumas palavras que tem uma grafia diferente na hora do plural. Eu, particularmente, fico meio em cima do muro. Eu não sou a favor de estudar gramática, mas também não sou contra gramática. Na verdade, é assim. Na dose certa, a gramática ajuda muito e na dose errada, a gramática atrapalha porque acaba fazendo com que muitos alunos sintam o estudo do espanhol ou de qualquer língua como um tédio. E o estudo de qualquer coisa, principalmente o idioma, tem que ser uma coisa prazerosa. Então, assim, na minha leitura de professor, a gramática tem que ir até um certo nível. Ou seja, usar a gramática, na verdade, as regras gramaticais, até certo ponto. Mas no vídeo de hoje, nós vamos aprender como transformar certas palavras que no singular se escrevem de uma forma para o plural que se escreve de uma forma diferente. Combinado? Eu sou Pablo Chirico, sou profe de espanhol. Fica comigo que eu vou te ensinar como. A regra é clara, Arnaldo. Segue o jogo. A regra é clara. Quando a palavra terminar com a letra Z, que em espanhol é Z, Z, ok? A de Zorro, sabe? Na verdade, essas palavras, quando no singular acabarem com Z, no plural, elas não vão respeitar esse Z. Por exemplo, em português você fala feliz e é singular com Z. Quando eu falo que vocês são felizes, continua com Z. Nada mudou. Em espanhol é diferente. Toda palavra que no singular acaba com Z, no plural acaba sendo ou indo para CES, como aparece aqui embaixo. Então, assim, por exemplo, PES se tornaria PESES, ok? Com CES e não com ZES. LUZ se transformaria em LUZES. A pronúncia não é bem com Z. Em espanhol não tem o som de Z, não tem esse som de mosquito vibrando aí. O som é sempre de ESES, como se fosse os exergias, se vocês quiserem. Mas o som não muda, o som é sempre o mesmo. Então seria PESES, PESES. Aí vocês vão me perguntar, mas peraí, Pablo, o espanhol não fala com o som de Z? Lógico, o espanhol tem um acento particular, o sotaque deles, o acento, então a gente fala em espanhol. E eles pronunziam muitas das palavrinhas, muitas das vezes o Z e até o S, com o som de Z, ok? Como se fosse um Z. Não é exatamente esse som, mas é parecido. Mas abstraindo um pouco a questão dos sotaques, das diferentes regiões, países, etc. O importante é, na grafia, na hora de escrever, toda vez que a palavra no singular terminar ou acabar com Z, o plural vai ser com CES. Matiz, matices. Luz, luces. PES, peces. E assim sucessivamente. Então a regra é muito simples, muito clara, mas vai fazer com que seu espanhol decole, ok? Presta atenção nos detalhes que é ali que o diabo mora. Por último, para finalizar essa aula a modo de exemplo, vamos ver algumas frases utilizando essas expressões aqui, ou essas palavras aqui que eu acabei de mencionar. Então, vamos lá. Então, vocês podem reparar aí que tem PES em singular com C ou Z e PES com C e S. Um outro exemplo para você guardar de vez aqui. O disfraz te queda bem. Ou, o baile de disfrazes foi anoche. Reparem novamente que disfraz acaba com C ou Z, então no singular é com Z tranquilo, mas no plural ele se transforma em CES, disfrazes. Muito bem, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar aquele like, principalmente na página do Facebook, ou se inscrevam no YouTube, porque assim você consegue receber os próximos vídeos que eu postar. Normalmente tem vídeo todo domingo, mas às vezes eu solto algum no meio da semana também, assim que fica esperto aí. E a melhor forma de ficar ligado é justamente essa. Você se inscreve, dá um like na página do Facebook, e se inscreve no canal do YouTube, e clica no sininho para você poder receber de primeira mão todas as notificações do canal, incluindo os conteúdos que eu vou liberando semana após semana para você. Ok? Muito obrigado pela sua audiência e joinha para você! E aí Legenda Adriana Zanotto